Eu acho fantástico, eu fiquei super feliz com esse convite, de estar junto com esses grandes artistas, o Simoninha, o Thiago Abravanel, o Tony Tornado, a Sandra de Sá. E isso mais do que nunca, essa ideia da Nova foi fantástica, genial. Traz essa renovação da Soul Music, prova o quanto que a Soul Music está viva na música brasileira. Eu acho que é a sintonia total, eu acho que a noite vai ser boa e de tudo vai rolar com a Nova Soul Brasil. Vamos lá, mais um time! Nova Soul! Pau de Zoli! Vai, Barulho!